Música Conexão Rural, a voz do Campo na TV. E por falar em campo, vamos falar agora sobre a criação de brangos com a preservação do meio ambiente em Paragominas, no Pará. Confira. Música A Fazenda Mutirão, no município de Paragominas, tem 25 mil hectares e uma bela paisagem, onde são criados brangos, fruto do cruzamento de Angus com Nelore. O brangos surgiu nos Estados Unidos há 130 anos e chegou ao Brasil há 40 anos. Logo na entrada da fazenda, o visitante se depara com a exuberante plantação de 1.400 hectares de paricá. O paricá é a espécie florestal nativa mais cultivada do Brasil. Enquanto outras madeiras levam 15 anos para o início de corte, o paricá só necessita de 5 anos. O paricá, que pode chegar entre 15 e 40 metros de altura e 100 centímetros de largura, é a madeira de qualidade empregada em vários produtos, desde palitos de fósforo até portas com pensados e papel. O dono da fazenda é o paulista Cadu, que se preocupa com a preservação do meio ambiente e tem propriedade do Pará há 46 anos. Ele começou a investir no Pará com apenas 28 anos e hoje está com 74 anos. Estamos aqui na fazenda Mutirão, a 70 quilômetros de Paragominas e a cerca de 300 quilômetros de Belém. Temos que conhecer aqui a propriedade do protocolista Carlos Eduardo Viveiro do Vale. Cadu. Estou conhecido com o Cadu. Aqui ao lado do Zé Eduardo. Nome cumprido demais. Até parece parente, né? Carlos Eduardo, Zé Eduardo. Zé Eduardo, que trabalha aqui na fazenda há 16 anos. O senhor Carlos é de São Paulo. O senhor Carlos, como é que surgiu a ideia de vir morar ou atuar no Pará? Já que o senhor mora em São Paulo, ele tem propriedade de Mato Grosso do Sul. Mas o senhor me disse que está aqui desde 72? 76. Desde 76. Ah não, 74. É, né? Eu comprei em 74, eles vão abrindo. E eu vim para cá na época porque teve aquele chamamento do governo, né? Porque tinha uma cubiça em cima da Amazônia, né? Mas existe até hoje, hoje está mais evidente. É para integrar? Integrar para não entregar. Então eu vim, como vieram vários companheiros aí na época, e foi muito bom. O início difícil, mas eu sempre fui ligado à terra porque meu avô era um grande fazendeiro de café e de gado lá, foi os primeiros meloristas, junto com o Torres Orme, com o pessoal que trouxe o melório da Índia, ele tinha lá na fazenda, café e gado, melório de raça. E aí o que aconteceu é que eu vivia as férias, vivia na fazenda, desde molequinho, então eu gostava muito disso. E aí eu me formei em São Paulo, na Getúlio Vargas, administração de empresa. Trabalhei em banco, corretora. Mas esse negócio de ficar fechado em escritório não era para mim, não. Eu gostava mesmo de fazenda. Aí meu sogro tinha fazenda no Mato Grosso do Sul, ele falou, ó, se você quiser largar aí o banco, eu trabalhava, né, e tocar fazenda, vamos para lá. Aí ele falou, ó, tem 500 alqueiros aqui em São Paulo, se quiser continuar no banco, você vai fim de semana para a fazenda, ali em Prudente. Ou mil alqueiros no Mato Grosso do Sul, aí eu fui para lá. E sua esposa ajuda, né? Sim, comigo, ela vem sempre para cá, operou o joelho agora. Os filhos estão ajudando também? Não, os filhos não. O filho, cada um tem um negócio deles, e dois moram nos Estados Unidos, estão muito bem lá, e dois no Brasil também, tudo bem. Cada um tem um negócio deles, não é piloto profissional. É, né? É, então... E o Zé Eduardo, está aqui há 16 anos? Há 16 anos. Eu vim para cá em 2004. E você é de qual cidade? Eu sou de Recife, Pernambuco. Recife, né? Só que já estava no Pará desde 88. É, né? Sempre trabalhando com fazenda? Sempre. A gente veio no início, era madeira, né? Porque o principal foco na época era a serraria, né? E aí, como tinha abundância de terra, ia se abrindo fazenda. Eu conheci o Zé Eduardo lá na Ferrago de Marabá. Lá entrevistei ele, a fazenda levou alguns animais para lá, e entrevistei o Zé lá e fiquei interessado em conhecer mais detalhes do Brangos. E aí, eu falei com o Zé Carlos Eduardo e me convidou a gente estar aqui. Agora nós vamos sair daqui e nós vamos conhecer um pouco da fazenda, tanto do Brangos, como também da plantação lá da lavoura, né? Certo. O que você está fazendo é uma integração muito bacana, não é isso? Soja, lavoura. Vamos lá então. Vamos lá então? Vamos sim. Bora. Vamos lá. Da prosa na varanda, fomos conhecer mais detalhes da fazenda Mutirão. Fomos de caminhonete, porque a fazenda é bem grande. Tem brangos e nelore por toda parte. Só ao todo, 3.500 animais, nelore puro e brangos e animais comerciais. Na abertura das porteiras, contamos com o apoio do José Armando, o simpático bigu. E do capataz, Júnior Soares. A principal atividade da Mutirão é produzir touros nelore. E isso vinha ocorrendo há 22 anos. E o brangos começou a ser produzido a partir de 2015. Os registros dos touros nelore ocorrem desde 1998. E a partir de 2021, a fazenda Mutirão iniciará a produção de embriões das vacas doadoras nelore e brangos. E a gente nota a satisfação dele ao ver os bezerros, frutos de FIVI, festilização in vitro, mamando nas vacas bem à vontade no pasto. O sistema de estiminação artificial por tempo fixo e ATF também é utilizado na fazenda. Agora estamos aqui no pasto da fazenda Mutirão, já vendo aqui bezerros de 20 dias. 20 a 30 dias. 20 a 30 dias. O que significa você ver esses bezerros aqui já de 20 a 30 dias? Eles estão muito bons, são embriões de FIVI e estão tendo um desenvolvimento maravilhoso. E a gente percebe já desde cedo a genética. A genética deles é pura, animais puros, top da raça. E com isso a gente vai aumentando o nosso banco genético aqui. Pois é, essas matrizes aí se adaptaram bem, né? Se adaptaram bem. Aqui temos um lote de vacas PS, que são as puros sangue, né? Paridas de bezerros PS, que são futuras matrizes de futuros touros. E temos as vacas de pelagem branca, que são receptoras. Essas receptoras estão paridas de bezerros de FIVI. Animais também candidatos a touro e a matrizes que vão cada vez mais fazer a evolução genética do nosso rebanho. A gente vai conhecer mais um pouco da fazenda. Em seguida, fomos conhecer outras áreas da fazenda. E vimos um pasto de capimombassa espetacular, pronto para ser devorado em breve por lotes de 130 animais por vez. Segundo a Embrapa, o capimombassa é uma alternativa para áreas de solo com maior fertilidade. Sendo indicada na diversificação das pastagens em sistemas intensivos de produção animal. Sua adoção tem se dado especialmente em áreas de produção de leite e, mais recentemente, em sistemas de integração lavoura-pecuária. Tem capim para muitos animais. E pela qualidade dos bezerros que as vacas estão parindo, elas merecem um capim também de alta qualidade. Depois, fomos para um local alto e bonito da fazenda e vimos lá embaixo, cercada pela natureza preservada, uma área de pasto com brangos e delore, convivendo na maior tranquilidade e sintonia do mundo. E foi lá que o agropecuarista Cadu disse que valeu a pena investir na pecuária no estado do Pará. Estamos aqui numa espécie de mirante da fazenda Mutirão, com o seu Cadu. E a gente vendo o gado, um pouco só do gado ali atrás. E eu pergunto, por que o senhor decidiu criar o brangos? Pois é, Lima. O brangos eu acabei criando porque eu identifiquei no mercado uma necessidade e uma procura para uma carne com valor agregado maior, em função da qualidade. Então, nós temos no brango, nós temos a maciez, nós temos o marmoreio, que dá sabor, né? E essa carne, ela é no mundo inteiro reconhecida, que é a carne do ângus, né? Então, para funcionar aqui na Amazônia, no calor, na unidade, nós tivemos que fazer aquilo que o americano fez nos Estados Unidos. O americano, ele quis viabilizar a carne do ângus no sul dos Estados Unidos, que é muito quente, no Texas, na Flórida. Então, o que ele fez? Adicionou um pouco de 30%, aliás, 30%, 3 oitavos de zebuíno e 5 oitavos de taurino, que é o ângus. Lá, eles iniciaram com o brama. Aqui no Brasil, a gente faz a partir do nelore. Nosso zebu é o nelore. Então, está ali. Nós temos ali a genética nelore e no brangos. Quais as vantagens de criar o brangos, de um modo geral, inclusive comercialmente? O brangos, ele faz um produto que os compradores, principalmente no caso de exportação de bezerro aqui na Amazônia, pagam mais. Pelo bezerro preto. Porque quando tem preto no animal, está chancelado que ali tem sangue de ângus. Então, eles pagam mais. E no final, o mercado interno, também já existem nichos de mercado que estão valorizando, valorizando esse tipo de animal, em função da qualidade. E como é uma raça rústica, muito precoce, as fêmeas nossas aqui emprenham 14 meses. E os touros também, com dois anos, já começam a cobrir. Tem uma precocidade sexual grande, uma rusticidade, uma conversão alimentar muito boa. E por isso nós entramos no brangos. Então, valeu a pena vir de São Paulo para a Amazônia e valeu a pena investir no brangos? É, vale a pena. Tudo que agrega valor, vale a pena. Então, nós estamos fazendo genética, porque aí você agrega mais valor. Eu sou muito grande. Aqui na Amazônia, eu sou pequeno, médio. Vamos dizer, médio. Então, eu agrego valor. É uma forma de você rentabilizar melhor a fazenda. A paixão do Cadu é pela pecuária, mas a agricultura também tem sua importância na fazenda Mutirão. E a gente constata isso ao ver trator, maquinários e implementos agrícolas, aguardando o momento de entrar em ação. O agropecuarista desenvolve o sistema de integração lavoura-pecuária. E com o uso de bastante calcário, a terra está sendo preparada para o plantio de soja. A meta para o ano que vem são 1.200 hectares. Como a gente viu nas imagens aí, essa área de 500 hectares de terra está sendo preparada para o plantio de soja aqui na fazenda Mutirão. É uma parceria com o Ricardo. Ricardo, você veio de Paraná, é? Sou do Paraná. Tinha 4 anos aqui com o seu Cadu. Por que surgiu a sua ideia de fazer essa parceria? Rapaz, bem a verdade, foi até meio diferente do seu Cadu no começo. A gente veio e acabou ouvindo falar muito bem na fazenda. E se encaixamos aí com o seu Cadu, com o seu Abô, com o seu Eduardo. E estamos aí, contentes com eles. A área realmente dá uma boa soja? Boa, boa soja. A área estamos preparando direto, estamos fazendo, revezando com capim, pecuária, capim. Graças a Deus, tudo indo bem. Aqui tudo der certo, dá para tirar quanto de soja? Rapaz, estamos fazendo uma média aí, para tentar fechar pelo menos 60 sacos de média, né? Vamos ver esse ano aí. O preço está bom, né? Está bom, graças a Deus também. Vamos para a luta, né? Seu Cadu, qual a importância dessa parceria? Ou seja, o senhor já cuida bem lá do Brangos, mas resolveu fazer a parceria com o Lavoro Pecuária, com o Ricardo. Tem uma forma de expandir mais o negócio? Com certeza, né? Hoje, parceria é fundamental, porque eles são especialistas nisso. Eu não sou da agricultura. O negócio é pecuária. Então, é uma forma da gente fazer um ganha-ganha. Ele planta a soja, depois tem que plantar uma cobertura de capim, que é com a rosiziense, ou sogo, ou mileto e tal, e depois a gente solta o gado. Na pior época do ano, que é na seca, a gente tem um pasto de primeira qualidade. E também podemos fazer feno, como nós fizemos esse ano. Bastante feno. E com isso, você corta e ali nós podemos ver, mais adiante, que o capim cresceu novamente. Cresceu e conforme você corta, ele cresce de novo, aprofunda mais a raiz e com isso deixa o solo mais poroso. Ganho para a agricultura. Então, é ganha-ganha aqui. Então, muito satisfeito com os radons, com a família radons, que o pai dele fica lá na retaguarda e ele aqui nas máquinas 24 horas. Aí, quando vende a soja, faz uma divisão aí do faturamento. Tem a nossa porcentagem, né? E ele, tem a dele, continua, tá indo bem. O paulista Cadu cuida da terra com muito carinho e, circulando por ela, se sente mais à vontade do que quando anda pela Avenida Paulista em São Paulo. O gerente Zé Eduardo nos explica como o solo é tratado na Fazenda Mutirão. Um detalhe interessante aqui é que na Fazenda Mutirão há uma preocupação com o meio ambiente. Então, há uma integração lavoura-pecuária visando aí a melhoria do solo, não é isso, Zé? Correto. Aqui é uma área que a gente utiliza para a agricultura. Já temos alguns anos que estamos trabalhando nessa área com soja, milho. Então, a gente faz uma primeira safra de soja, depois entra com milheto ou sorgo e o capim. E esse capim, ele é utilizado na época da seca com o gado. Após isso, o gado é retirado e aí no início das águas fica essa maravilha que tem de plantas aqui. Esse material é dessecado, tudo vira matéria orgânica. Esse solo não fica exposto nem ao sol, nem à chuva direta no solo, então evita erosão. E cada ano mais a gente consegue mais matéria orgânica, mais fertilidade e trabalhamos com esse sistema de plantio direto. Você deixa de remover muito o solo, deixa de mexer muito com o solo. Tudo isso minimiza custo de produção, além de manter o solo bem protegido. E além da produtividade, há ganho também, né? É, o ganho aqui é significativo, muito grande. Você diminui os herbicidas, você diminui o número de adubação. Então, você só traz benefícios. Você está trabalhando em comum com a natureza. Aqui você tem o sistema biológico, os insetos, toda a natureza funcionando em conjunto com a produção. Preocupação do cadu com a natureza a gente percebe por toda a área. É como se a fazenda tivesse uma cerca só de árvores lá de longe, em vales que se perdem de vista. A fazenda Mutirão segue as normas do Código Florestal Brasileiro e 80% de sua área são preservados. Os verapés e rios que cortam a fazenda também são preservados. E as matas ciliares, com vegetação arrojada, contribuem para isso. Não há prova de que elas são fundamentais para a proteção natural dos cursos d'água. Após almoçar e trocar um dedo de prosa na varanda da casa da sede da fazenda Mutirão, o cadu nos levou para conhecer a plantação de açaí. A gente passa por uma espécie de trilha ou corredor de acesso ao açaizal e a mais um ingarapé que faz parte da propriedade. O ingarapé também tem sua área de mata ciliar preservada. E os cantos dos pássaros e o ar puro da natureza deixam os visitantes completamente relaxados. É um verdadeiro paraíso. Depois que a gente passou descontraídamente por esta trilha maravilhosa do açaí, chegamos aqui no ingarapé. Deu para notar que o senhor é um homem que se preocupa com a produtividade, mas também se preocupa com a natureza e com o ambiente? Com certeza, né? Aqui é um recanto de paz, né? E de, vamos dizer, de sossego e de entrosamento com a natureza. E por isso que tem da paz, né? Eu, aqui é a minha piscina, aqui eu faço exercício, né? Então, é refrescante, você recupera as energias, né? E, então, tudo isso dá um prazer, né? Você vê os bezerrinhos nascendo, você tem uma boa alimentação, saudável, né? Você vê que você mesmo comeu aqui, foi acerola, foi suco de manga, da nossa manga aí, hortaliça, a gente faz tudo aqui. Então, você fica em contato com a natureza, né? Bem íntimo, né? Então, essa imagem de que algumas pessoas desinformadas dizem por aí, inclusive alguns artistas, que o pecuarista, o produtor prejudica a Amazônia, não tem equivocada? Bom, no meu caso, a meu ver, está muito equivocado, porque você veja que aqui nós temos 80% de reserva. Estamos produzindo. Eu comecei aqui em 74 e só melhorou, né? Nós estamos hoje produzindo um bezerro que a gente exporta para a Turquia. É um bezerro que tem, é reconhecido, tem um valor acima da média. Por quê? Porque ele traz, nessa genética, ele traz uma carne diferenciada, com mais marmoreio, suculência, maciez. É o que o mundo quer. Paga mais por isso. Então, estamos fazendo isso aqui na Amazônia, próximo a um porto, que vai estar algumas horas, alguns dias de navegação, mais próxima do mercado consumidor internacional. Além do que, a gente fornece para nichos de mercado aqui dentro do Brasil. Sr. Cadu, a gente está finalizando esta reportagem especial aqui na Fazenda do Mutirão, no município de Paraguá, Minas. Muito obrigado pelo convite. Com certeza a gente vai se ver outras vezes. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado, Lima. Foi um prazer. Muito obrigado. Parabéns ao agropecuarista Cadu e toda a sua equipe pela produção de brancos em Paragominas do Pará e também pela sua preocupação na preservação com o meio ambiente. E muito obrigado pelo convite e pela receptividade aí na Fazenda Mutirão. A seguir, vamos falar sobre o evento Eu Sou Produtor Rural realizado em Eldorado do Carajás. Aguarde. CENEPOL, a raça em destaque no Brasil. Você encontra na CENEPOL Dombidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia, em Paracatu, Minas Gerais. Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita. Temos CENEPOL para cria e recria, machos e têmeas esmamados a partir de seis meses com quase oito arrobas. Todos gerados em barriga de aluguel, transferência de embriões PO de altíssima qualidade. CENEPOL Dombidi. CENEPOL de qualidade de quem entende de genética. Fale com a gente. DDD. Meia um, trinta, doze, noventa e sete, cinquenta. Olá, sou o Lima Rodrigues. Você pensa que eu entendo só de agronegócio? Não. Eu também entendo de preço baixo. E preço baixo é aqui no Atacadão Macri. Toda semana tem promoção. Aqui você encontra muitos produtos com ótimos preços em vários setores. Hortifruti, meciaria, cereais, higiene na empresa e muito mais. Faça como eu. Venha para o Atacadão Macri. E você, que tem um comércio, você pode vir aqui e comprar no Atacado. Preço muito bom e facilitado. Venha para o Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus dezesseis anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade. A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados, PRODECER. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, a Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo o Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia na Bahia e temos cinco laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-981-16-7471 ou 3346-1333. A Genética Zucateli oferece dentro do seu plantel as raças Nelore, Gir, Girolando e Brama. Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva. E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brama. Para maiores informações, 94-991-910303 ou façam a visita na Fazenda Sororó, quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 Quadra 141, Lote 33, Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94-3346-1096 e 94-999-73-4004. Música Música Música